A Praça Padre Ovidio é do povo, como o céu é do avião. Entretenimento, gastronomia, moda e artesanato se fazem presentes na existência do segundo ano de Feira da Praça. Vem comigo! Posso vigiar teu caro, te pedir trocado, graças ao seu sapato. Posso vigiar teu caro, te pedir trocado, graças ao seu sapato. Gente, eu estou aqui ao lado de Murilo Mendonça, um dos organizadores desse lindo e inovador projeto. Feira da Praça, que completa simplesmente dois anos de existência. E existência com muita alegria, com muita presença. Feira da Praça, local de encontros. Murilo, fala um pouquinho pra gente, de onde surgiu essa ideia, a importância de projetos como esses aqui em Feira de Santana. Enfim, o que te move, move todos os seus amigos produtores que estão envolvidos no processo da elaboração dessa feira em relação a esse projeto? É uma tendência mundial as cidades levarem a sua população para as praças e parques para poder conviver umas com as outras, para aproximar um pouco mais a população. E Feira de Santana sempre teve essa tradição de quermesses, de festas em praças e acabou perdendo um pouco essa cultura pela falta de estrutura, a falta do que fazer e a falta de segurança. E aí a gente teve essa ideia de revitalizar essa cultura das famílias ferenses, de voltar às praças, para as pessoas voltarem a conviver. Então foi esse propósito que a gente começou há dois anos atrás e só tem crescido, tem avançado. Agora vocês podem ver que tem muita família, muita criança, animal, aqui tudo é permitido, respeitando o próximo. E a ideia é essa, é fomentar, movimentar aqui a cultura da cidade. A gente traz atrações da cidade e atrações de outras cidades para poder agregar também a cultura. Tem artesanato, tem moda, tem música, tem muita coisa boa. Vem pra cá, dois anos de Feira da Praça, que é só o começo. Vamos pra frente. Uhul, só o começo, de muita alegria. Murilo, me fala uma coisa, e qual o objetivo de vocês? Porque a gente tem essa Praça da Matriz, a Praça Padre Ovidio, e existem outras praças também aqui em Feira. Mas assim, o objetivo é vocês ficarem aqui, formarem um foco central aqui nessa Feira, nesse espaço, ao lado da igreja. Inicialmente o projeto era para ser itinerante. A gente queria que acontecesse um em cada praça, para que a gente conseguisse levar isso para cada pedaço da cidade. Só que a cidade não dispõe de muitas praças com estrutura, com infraestrutura. A gente adotou a Praça da Matriz, a Praça Padre Ovidio, como a praça oficial da Feira da Praça. A maioria das nossas edições é aqui, a gente faz edição também no Shopping Boulevard, e a última edição do ano a gente faz na Praça do Fórum. Mas a Praça Padre Ovidio é a Praça da Feira da Praça. Fantástico! A TVMCE agradece a você, querido. Então o lugar de feira é... Na Feira da Praça! Na Feira da Praça! Uhul! Vem com a gente, tem muita coisa! Valeu! Eu estou aqui da um lado, gente, de Robério Bandim, falei certo? E Tânia Bandim. Esse casal, eles sempre participam desta feira, Feira da Praça, que nada mais está fazendo dois anos de existência. E, para não dizer que não falei das flores, vamos entrevistar duas pessoas importantíssimas que fazem presença nesta feira. Esse casal lindo, petoresco, maravilhoso! Querido, por que você vem para a feira? Qual a importância de movimentos como esses aqui em Feira de Santana? A Feira da Família? A Feira da Família, muito boa! A Feira precisa de um evento desse. Toda mão que tem aqui, nós estamos presentes. Eu e a esposa Tânia. Por isso que nós estamos todo ano aqui. Porque é uma feira que junta todo mundo, todo mundo participa, a família toda. Quer dizer que é uma feira de encontros? É, uma feira de encontros, de amigos, muitos amigos que você não conhece. E aqui, logo, você reconhece todo mundo. Tânia, fala um pouquinho também para nós sobre a sua satisfação de estar aqui ao lado do seu esposo, né? Participando da... Toda vez, na sábado e domingo, sábado e domingo nós estamos aqui. Da outra vez, dançamos bastante. Eu gosto, gosto muito, viu? Porque a gente vê, mas a família, você vê a sua família, né? E a banda é maravilhosa, maravilhosa. Então, lugar de família, de amigos e de feira é na praça! É, é feira na praça! Beijo no coração de vocês! Obrigada, querida!